Há 15 anos, a Copersalete vem contribuindo para o crescimento da nossa região e fortalecendo a atividade leiteira. Nossa loja agropecuária oferece uma linha completa de medicamentos e produtos específicos para atividade leiteira, garantindo que você encontre tudo o que precisa em um só lugar. Além disso, contamos com uma ampla assistência técnica e veterinária, sempre pronta para atender as suas necessidades e proporcionar o melhor cuidado para o seu rebanho. Venha conhecer e fazer parte dessa família que valoriza e apoia o produtor rural. Juntos podemos ir mais longe. Copersalete, crescendo com você e para você. O quadro Agricultura RWTV fala hoje sobre algumas espécies de adubos verdes que desempenham um importante papel na cobertura do solo. O Brasil é pioneiro na criação e adoção de práticas de manejo para a conservação do solo. Os três princípios que norteiam os sistemas conservacionistas de produção são o não-revolvimento do solo, cobertura permanente durante todo o período do ano e rotação de culturas. É nesse contexto que emerge o uso de plantas de cobertura. Essa espécie aqui é a braquiara ruziziense. Também se tornou nos últimos anos uma espécie extremamente importante para nós. Uma pela sua produção de massa, facilidade de acesso à compra de sementes. Muito parecida com uma espécie nativa nossa aqui, que é o capim doce, o capim marmelada, né? Braquiara plantagínia. Muito comum nas lavouras antigamente e que hoje a gente tem uma certa dificuldade de achar semente. Então esse material está bastante presente hoje para nós aqui. É uma boa possibilidade, uma grande produção de massa, uma graminha, né? Tem uma outra característica extremamente importante. Se a gente observar aqui, uma parte da planta que foi tentada arrancar, olha a quantidade de raízes que está presente nos primeiros centímetros de solo. Olha como isso trabalha no solo, facilitando o manejo. Olha a maciez com que o solo vai se tornando. As espécies, sistema radicular bem desenvolvido. Imagina isso aqui depois que a planta morre, termina o ciclo dela, ela deixando essa raizeira toda trabalhando no solo. Nenhuma rotativa vai fazer um trabalho tão perfeito quanto essa característica dessa planta. Por isso a gente sempre costuma dizer também que não tem planta perfeita. É do conjunto de todas elas que a gente vai tirando aquela característica que cada uma delas pode nos oferecer. E em função também do problema que eu tenho nas minhas áreas de lavoura. É um consórcio que o pessoal no centro-oeste do país tem feito muito. E a gente aqui está começando a aprender a trabalhar e manejar. Tanto que a gente fez essa população de milho com uma população mais baixa. É o milho crioulo. Esse aqui é o Catarina, da Ipag. A gente trabalhou com uma população menor para propiciar o crescimento do milho e da braquiária. Então eu tenho palhada embaixo, tenho um sistema radicular. E teria o milho que economicamente a gente consegue fazer um cultivo. O importante é lembrar dessa parcela aqui, para o milho não foi usado nada de uréia. Então a gente não fez nenhuma aplicação de uréia, não fez aplicação de inseticida, não usou nenhum adugo no plantio. Só baseado na fertilidade desse solo aqui das áreas experimentais, que é uma fertilidade boa. O alumínio é zerado, o pH está em torno de 6. Então tinha condições do milho crescer. Mas a gente submeteu ele aqui a um sacrifício. E a gente pode observar que alguma coisa de milho para a subsistência eu consigo colher e consigo trabalhar com outro material, talvez pensando em uma outra cultura lá na frente, que nem o nosso caso aqui da região, o caso da cebola. Então sai o milho, sai a braquiária ruzizense, fica a palhada e aí entra a cultura da cebola ou outras tantas hortaliças que a gente tem a possibilidade de entrar no sistema. É uma espécie com um altíssimo potencial de produção de matéria seca. Pela altura vocês podem ver, eu tenho 1,80m e praticamente nós estamos chegando quase nos 3 metros de altura. Aí se a gente observar ainda a massa que tem aqui embaixo de lenho, de carbono fixado dentro da matéria seca que está aqui desse material, na matéria verde, olha quanta matéria que está palhada que vai cobrir o sol. Fora a questão da regeneração do solo na profundidade, a quantidade de raízes que estão descendo aqui provavelmente abaixo de 1 metro, 1 metro e meio, reciclando nutrientes que vão vir para a parte aérea. É claro, algumas espécies para a gente manejar ela depois, ela é um pouco mais difícil. Eu tenho que ter outros equipamentos que vão me facilitar uma roçadeira, uma trincha, uma máquina que vai realmente cortar. Se a gente tivesse também que semear uma população maior de plantas, com mais plantas e carreiras mais próximas, as hastes iam ficar mais finas, mais fáceis de serem manejadas do que essas que estão aqui. Se a gente observar por baixo da parcela, olha a quantidade, não tem praticamente erva daninha nenhuma. Então isso sem uso de herbicida, sem uso de nenhum tipo de controle químico. Se a gente observar então a característica, a importância que essas plantas têm para o sistema para ir melhorando. Talvez com uma parceria com a própria mucuna, com outras plantas aí que tem o potencial a ser trabalhado. Essa espécie aqui é a crotalária águas frias. Os colegas nossos da IPAGRI lá do Chapecó mandaram para a gente aqui e se adaptou. Ela foi identificada lá e foi resgatada lá na região do Chapecó, no oeste de Santa Catarina. E a gente aqui observou que ela vai muito bem para nós aqui também. É um bom desenvolvimento, uma boa produção de massa. Aqui praticamente nós estamos com 90 dias de ciclo. Se a gente observar dentro da parcela, o controle de ervas daninhas, muito bom. Não foi aplicado nenhum tipo de herbicida que ela conseguiu controlar. São linhas de 45 centímetros, poderia ser plantado com uma plantadeira normal, que os produtores têm mais facilidade nas propriedades. E aí a gente consegue trabalhar bem com esse material. Uma característica muito importante desse material é o tamanho do seu sistema radicular. É uma espécie que atinge fácil, às vezes 20, 30 centímetros de profundidade. E a gente consegue observar o manejo que a gente consegue dar para essa planta. Se a gente olhar aqui o sistema radicular, o palmo tem em torno de 22. Então ela facilmente chega, vai quebrando algumas raízes. Já quebraram aqui. Mas a gente consegue observar um bom desenvolvimento radicular. Nós chegamos a identificar plantas com mais de 60 centímetros de profundidade. Fora a fixação biológica, que essa planta aqui também é extremamente importante. O manejo dela, ela não é uma planta difícil de ser manejada, com um implemento. Então ela entra bem nos esquemas de rotação de cultura, para as diversas culturas de verão que a gente tem aqui na nossa região. Legenda Adriana Zanotto